O ministro da Defesa, Aldo Rebelo, falou hoje pela manhã com jornalistas sobre o papel dos partidos políticos no andamento do processo de impedimento e reafirmou seu apoio à presidenta Dilma Rousseff. A batalha política se dá no Congresso Nacional. Os partidos estão, tanto os do governo quanto os da oposição, adotando as medidas compatíveis com as suas pretensões. E o meu partido, que é um partido do governo, leal, fiel e solidário, tem dado a sua contribuição na defesa do mandato da presidente Dilma.